De volta com o nosso Você Bonita por um papo super importante, já antecipadamente desejando aí tudo de maravilhoso para a cantora Simoni, que ontem, inclusive vou ler uma nota para vocês, colocou ali nas redes sociais, que tinha descoberto, tinha tido um diagnóstico de câncer no intestino. Então a gente convidou mais uma vez, doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo, bem-vinda. Obrigada. Para nos explicar com toda a simpatia dela, com clareza, com muitas informações, o assunto. Então eu vou passar aqui uma nota para vocês, inclusive eu assisti lá nas redes sociais o depoimento dela. A cantora Simoni revelou ontem que foi diagnosticada com câncer no intestino. Ela compartilhou a notícia em um vídeo nas redes sociais, ao lado do médico, doutor Fernando Maluf. Por conta de uma íngua, a cantora realizou o exame de colonoscopia, que detectou um tumor na parte final do intestino. O tratamento de quimioterapia iniciou ontem também e a cantora explicou que estava usando uma toca que ajudaria a preservar o cabelo durante o tratamento. Um beijão aí para a Simoni, tão querida, né? Bom, eu, por exemplo, sou fã de... Acho que todo mundo, né? Muito, né? Muito. E claro que sempre quando notícias como essa acontecem, vem a mídia, a gente gosta de esclarecer. Então bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada pelo convite. Vamos começar do início, né? Porque a gente está falando de uma mulher jovem, de 45 anos e que muitas vezes são diagnósticos que nesta fase da vida a gente acha que são mais raros. Como é que é isso hoje na medicina? É, por mais que ela seja nova, né? Hoje em dia o exame preventivo e muito se fala de prevenção, como é adequado a prática de esportes, os fatores que beneficiam a proteção contra esses tumores. É importante você ir no seu gineco para fazer o preventivo e o aparelho digestivo funciona dessa forma também, né? Então a partir dos 45 anos existe uma leva de exames a se fazer para prevenir esse tipo de câncer. Então acho que ela pegou na fase inicial, né? A gente está torcendo para isso e isso é de muita importância para o tratamento, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho desse tumor, das características, o que você pode ver na sua casa para se prevenir e a faixa etária para fazer a colonoscopia, né? Às vezes a gente pensa, é lá na frente com 60, 70 anos e não é. Com os 45 anos já é o adequado procurar um médico só para o preventivo. Mesmo que você não esteja sentindo nada, o importante é fazer a endoscopia, a colonoscopia. E o mais importante, se você tem parentes na família de primeiro grau, então mãe, pai, um avô e que tiveram câncer de intestino, tem que começar com 35 anos o preventivo. Mais cedo ainda. Mais cedo. Antes da gente colocar fatores de risco extremamente importante que a gente entenda, doutora, você citou aí os dois exames e ontem a Simone, né? Lá nas redes sociais, ela enfatizou a importância da colonoscopia, então eu queria que você explicasse, até para sanar as dúvidas, a diferença entre esses exames, né? O que a gente consegue diagnosticar e descobrir com esses exames e se um vem antes do outro. É, a endoscopia, na verdade, é um exame para a gente ver o estômago, né? Então, se você tem uma gastrite, uma dor de estômago, você pode fazer até com 20 anos, né? É, é um exame mais simples. Já a colonoscopia é um exame importantíssimo. Então, o preventivo é feito a partir dos 45 ou se você tiver algum sintoma, né? E qual que são esses sintomas que eu acho que é importante a gente falar? Então, às vezes um sangue nas fezes, foi lá, observou no vaso sanitário, um sangramento, mesmo no papel, é super importante falar para o seu médico e ele antecipa, não precisa ser com 45 anos, você vai fazer se tiver esse sintoma. E a colonoscopia é um exame que vê todo o intestino grosso, desde a borda do ânus até o final do intestino grosso. E nesse exame a gente consegue detectar o pólipo, que é a principal causa do tumor. Hoje em dia, o pólipo, se você não cuidar disso, observar previamente, ele pode virar o tumor. E o que é o pólipo? É quando uma célula da parede do intestino, ela se prolifera, vira como se fosse uma bolinha dentro do intestino. E esse pólipo, ele pode ser desde o mais benigno até já um começo de câncer. E no caso da simoni, apareceu na borda do ânus, ali perto da região do ânus. E ela teve a íngua, né? E ela teve a íngua, que foi o que alertou, né? E que isso, enfim, pode ou não acontecer dependendo em que parte do intestino estiver esse tumor. Então, pode ser que tenham pessoas que vão desenvolver um inchaço abdominal, né? Coisas diferentes. O tumor, né? Ou esse início de tumor, dependendo de onde ele se localiza, ele pode ter um sintoma diferente. Às vezes o sangramento só vai vir quando ele estiver mais avançado. Às vezes uma diarreia, que você não está acostumado a ter. Uma distensão. Às vezes o calibre das fezes alterou. Aí você tem que observar a íngua. Nem toda a íngua é um problema. Isso que é importante, né? Mas se está ali uma íngua na virilha, mais dolorosa, a longo tempo, tem que observar. Vamos colocar então na tela os fatores de risco, para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Quem quiser mandar perguntinhas, fique à vontade. Já já a gente coloca também no arroba você bonita tv. Vamos lá. Vai entrar aí para a gente. Então, os principais fatores para o câncer de intestino. Antecedentes familiares, como a doutora comentou, existência dos pólipos no colo ou reto, tabagismo, sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, alimentação pobre em fibras e rica em proteína animal e gorduras saturadas. Tem mais? Acho que esses são os principais, né? E doutora, então, falando até da questão da alimentação, no final das contas a gente fica assim, né? Tentando encontrar aí uma resposta, um equilíbrio, mas falando de câncer é uma coisa muito difícil, né? Então, hoje a recomendação é que a gente tenha hábitos saudáveis. Exatamente. Tem essa porcentagem que vem da herança genética, que com os exames preventivos a gente acaba dando um suporte para o paciente. Mas, na verdade, é a vida saudável, né? Evitar o cigarro, evitar a falta do exercício, sedentarismo. Então, tentar se exercitar o máximo que você puder, alimentação adequada, a forma de ingerir o alimento, né? Que sempre a gente conversa nas nossas, nos outros programas. Isso acho que é fundamental, né? Colocar bastante fibra, pouca gordura e os exames preventivos que vão diagnosticar o pólipo, que é um dos principais fatores. Vamos colocar, então, o próximo é os sinais de alerta. Para a gente, claro, quando procurar um médico, né? É claro que o preventivo vai ser sempre melhor. No entanto, pode ocorrer o intestino irregular, sangramento e muco nas fezes, cólica abdominal e alteração no calibre das fezes. É, esses são os principais fatores, né? Então, isso é um alerta. Então, se você já está tendo algum desses sintomas há muito tempo, então, não é uma coisa de um dia, né? Para não, você não precisa ficar apreensível. Mas se você já está vivenciando, vendo o calibre das suas fezes, um dia tem diarreia, outro dia o cocô está mais preso, está ficando com uma distensão abdominal, né? Então, tudo isso sugere alguma alteração no aparelho digestivo, no funcionamento intestinal, o adequado é fazer exame. E, doutora, a gente comentou, então, da colonoscopia, mostramos, inclusive, a imagem, mas acho importante comentar o preparo, né, do exame. Porque acaba sendo um exame, eu brinquei até com a minha diretora assim, brinquei, digo. Falamos assim, ó, a colonoscopia é quase que um papanicolau, certo? A gente pode colocar dessa forma, né? Pois ou é. Que não é verdade? Só que um papanicolau acaba sendo uma coisa muito mais simples de ser realizada. Então, as pessoas, às vezes, se afastam de um exame como esse, por isso que eu coloquei dessa forma, para a gente entender a importância do exame, no entanto, aceitar que vai ser um exame um pouquinho mais desconfortável, talvez. Como é que é feito, doutora? Então, a colonoscopia, na verdade, o que todo mundo fala é do preparo, porque o exame em si, você faz sedado, não vai sentir nada, e é um exame super seguro, tá? O preparo, que você tem que tomar um líquido para limpar esse intestino. Então, você não pode ter fezes dentro do intestino, porque, às vezes, esconde esses pólipos. Por isso que tem que ter, o intestino tem que estar completamente limpo. E esse processo de tomar esse remédio, que, às vezes, é desagradável. Então, para pessoas que têm problema de saúde, ou passam mal, ou são mais idosos, tem o aporte hospitalar. Então, dá para fazer internado esse exame. Você não precisa tomar esse líquido em casa. Então, hoje em dia, você consegue internar para fazer o exame se você passa mal ou tem algum problema de saúde. Se não, dá para tomar tranquilamente. Existe toda uma técnica para se fazer isso. Então, a cada 10, 15 minutos, você toma um copinho desse líquido, vai ao banheiro. Você vai ter uma diarreia, que é justamente para limpar todo o intestino. E aí, vai se hidratando nesse período. Depois, tem que ficar em jejum e vai até o laboratório fazer o exame. Fazer o exame. E no pós, tem que seguir alguma recomendação? Não, pós, é só uma dieta leve mesmo, pode ser um caldo, uma sopa. Geralmente, não dá para trabalhar no mesmo dia, por conta do anestésico que você toma. Então, aí tem que tirar um dia para ficar em casa. É isso. Vamos colocar perguntinhas do público já, quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Gisele. Um beijo. Qual a idade? Devemos fazer, então, o exame de colonoscopia. Vamos retomar. Então, Gi, a partir dos 45 anos, se você tem algum parente próximo que teve algum problema de saúde relativo, referente ao intestino, a gente começa mais cedo com 35. Ou se teve algum sintoma, como sangramento, a gente faz de imediato. Vamos aproveitar antes da próxima perguntinha e mostrar. A gente tem imagens, então, que ilustram aí para a gente ter uma ideia do que seria esse tumor, esse câncer no intestino. E a doutora vai explicando para a gente. Olha lá. O tumor, ele pode estar em várias partes do intestino, né? E no caso da simonita, nessa parte final. E aí leva também tratamentos diferentes, né? Quando está por todo o intestino, algum ponto do intestino, geralmente a cirurgia se pega numa fase inicial, acaba curando. Mas aí quem vai avaliar depois é o oncologista, se vai precisar de algum tratamento de químio ou radioterapia, que geralmente é o adenocarcinoma. Quando está nesse finalzinho do intestino, que é justamente a saída das fezes, é o tipo que a simonita está apresentando, que é um tumor epidermoide. E aí, geralmente, não é cirúrgico. Só com a rádio e a quimioterapia, o tumor regride. E aí você vai fazendo exames de controle. E às vezes nem é necessário operar e tem a cura completa. Olha que interessante. Ela citou, né? De seis meses, que é o período. Isso, exatamente. E outra coisa que eu achei interessante que ela falou é que ela pediu muito para que a mídia fosse muito respeitosa com tudo. E eu acho isso fantástico, porque ela falou, ah, eu tenho quatro filhos e tal. Então, enfim, como mulher, como mãe, a gente também se coloca no lugar. Então, assim, da forma mais transparente possível, a gente está contando e a doutora está explicando aqui. E ela está preocupada em passar a informação real e no preventivo, que ela mesmo não sabia da necessidade. Que era necessário. É, exatamente. Vamos colocar mais perguntinhas do público? Olha lá, quem escreveu para a gente na tela. Eloísa, um beijo, obrigada. Todo sangramento deve ser visto como um possível tumor? Ah, é super importante isso, viu, Elo? Então, assim, sangramento pode ser tanta coisa, né? Então, é super importante você observar e procurar um médico. Mas pode ser doenças da região do ânus, como hemorróida, como uma fissura, que é aquele rasguinho na mucosa do ânus. Como a região é muito vascularizada, qualquer rasguinho ali, nem que fosse muito pequeno, gera um sangramento abundante, que assusta. Mas não. O mais importante é observar e procurar um médico para fazer exame. Mas tanto a questão dessa fissura, como você comentou, doutor, e até do caso de hemorróidas, não tem relação com câncer. Não tem relação com... São coisas completamente diferentes. São diagnósticos benignos. Tá aí. Mais perguntinha. Obrigada, Sônia. Um beijo. O intestino preso pode causar câncer? Então, o intestino preso não tem relação com câncer. O problema é por que você está com o intestino preso. Qual que é a causa do intestino preso? Então, você tem uma colite, você tem uma má alimentação. O que é colite? É a inflamação da mucosa do intestino, que pode deixar, às vezes, ele preso. Então, é importante investigar a causa. Aí, talvez, a causa seja um dos motivos que, a longo prazo, gere um câncer. E, de qualquer forma, é só com a colonoscopia que a gente consegue diagnosticar. Exatamente. Ressonância, enfim. Não é possível. Não. Às vezes, o pólipo, ele está muito pequeno e aí nenhum exame pega. Se esse pólipo já é um tumor de grandes proporções, se você fizer uma tomografia, é capaz que veja. Mas não é sempre. E nós estamos falando de um processo de prevenção. Exatamente. Por isso que eu fiz a comparação com o Papa Nicolau. E a tomografia não faz biópsia também. Ah, entendi. Então, o único exame que dá para pegar esse pólipo e mandar para análise é a colonoscopia. E é feito durante, né, doutora? Então, se encontrado um pólipo durante, é possível retirá-lo. Na verdade, hoje em dia é meio que obrigatório. Então, você fez a colono, viu o pólipo, o médico, ele vai tirar esse pólipo e mandar para análise. Ele só não tira quando ele não consegue, que às vezes já é o tumor que está infiltrativo. Aí ele pega uma biópsia do mesmo jeito e manda para análise. E, doutora, a gente falou um pouquinho só da endoscopia, mas importante também. Então, como a endoscopia, como você comentou, prepara mais tranquilo e talvez seja até mais do dia a dia e tal. Uma endoscopia prévia pode indicar depois uma colonoscopia ou uma endoscopia também pode conseguir já dar um diagnóstico que está tudo certo e a pessoa não necessite de colonoscopia. Na verdade, a endoscopia é para ver outra coisa. A endoscopia é ver a parte até o estômago e o começo do intestino delgado, que é muito boa para diagnosticar quem tem intolerância ao glúten também, para ver uma úlcera, que isso pode levar a um tumor de estômago. Mas não, são exames que geralmente a gente pede em conjunto, porque faz todo o check-up do aparelho digestivo. Então, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Entenderam, né? Para fechar, olha lá quem escreveu para a gente na tela. Cris, obrigada, um beijo. Sexo anal é de contraindicação e pode causar câncer? Não, não tem nada a ver isso também. Não tem razão. Não, a não ser que você tenha uma fissura crônica provocada pelo atrito e aí tem um sangramento e isso vire uma lesão crônica, talvez tenha que colher biópsias para ver em relação ao trauma, mas não tem nenhuma relação. Não entra no fator, né? Ali de risco, enfim. Não, não tem nenhum fator de risco. Que pode levar. E doutora, para a gente encerrar, claro, né? Mandar mais uma vez um beijo para a querida Simone Cantora, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que fique o seu recado, né? Façam os exames. O preventivo é super importante. Não tenham medo. É um exame simples, tem que ser feito e acho que esse é o nosso principal recado, né? Anualmente. Na verdade, assim, quando vem o pólipo ou vem o primeiro exame da colonoscopia, o médico que vai definir quando tem que fazer o próximo. Tá aí. Sempre maravilhosa entrevista com ela, a doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo. Vai lá no Instagram para segui-la. Então, super trabalho. É o arroba doutora abreviado, Vanessa com dois S's, Prado, tudo junto. Arroba doutora abreviado, Vanessa Prado, tudo junto. Obrigada mais uma vez. É sempre um prazer, viu? Sempre, sempre. Beijo, gente. Amanhã é sexta, hein? Ô, Delícia, vem de meia, tô te esperando. Obrigada, beijo duas vezes.